A CIDADE NO BRASIL Eu sei disso, eu sei disso Mas essa é a única escolha que eu tenho Eu setei o telefone para 97 horas atrás Este do e-mail deveria chegar algumas horas depois da primeira Agora eu só preciso enviá-la Salvar a Mairi Esse é o meu propósito E é isso que me levou a saltar através do tempo Farei o que for necessário para salvá-la Isso aqui é apenas mais um sacrifício Apagar o tempo que você passou com a Suzoha Destruir quaisquer laços que vocês tinham Enviar o e-mail Pressionar o botão Não é isso que a Suzoha quer? Você vai salvá-la de 25 anos de solidão E de acabar com sua própria vida em completo desespero Salvar a Suzoha Salvar a Mairi Essa é a coisa certa a se fazer Isto É o correto Mas será que é mesmo? Será que apagar suas memórias Realmente é a coisa certa a se fazer? Isso não é simplesmente fugir da realidade? Será que eu deveria fazer o salto no tempo primeiro? Talvez haja algum outro jeito O que eu deveria fazer? Qual é a escolha certa? Parei, você está começando a duvidar Nunca duvide Eu não sei a resposta Mas eu preciso alcançar uma conclusão Ou caso contrário Eu... Eu não consigo Não consegue, né? Eu não consigo A CIDADE NO BRASIL 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 MADE IN COMPLEX FEITO EM COMPLEX COMPLEX FEITO NÃO SE O MUNDO ESTILHASSE EM FORMAS GEOMÉTRICAS QUE EXPANDEM E CONTRAEM COMO BRINQUEDOS DE BORRRACHA A LUZ SE REÚNE ENTRE MEUS OLHOS ESTRELAS EXPLODEM POR TRÁS DAS MINHAS PÁLPEBRAS GRADUALMENTE A COR RETORNA EU ESPEREI PELA VERTIGEM PARA QUE A VERTIGEM PASSASSE AQUI ENTÃO CONTINUAMOS PELO CAPÍTULO SEIS TERMINAMOS CHEGAMOS NO CAPÍTULO SETE OK AGORA VAMOS VAMOS FAZER OS CAMINHOS PARA O PARA PEGASTO ENDEM A GENTE TEM QUE ESPERAR UMA MENSAGEM DA DA CURSO É VAI SER AQUI A CHAVE EMOTICON NOSSA AQUI VAI TER QUE RESPONDER ESSE DAQUI EU NÃO TEM UMA CHAVE VIM PRA CÁ RESPONDER SEGURANÇA VIM PRA CÁ E AQUI VAI PEGAR O FLAG TUDO CERTO VAMOS CONTINUAR ESPERAR ATÉ A MENSAGEM DA CURSO APARECER EU ESPERO A VERTIGEM PASSAR ENTÃO HEADSENCES UM SUOR FRIO VASA USES USES É VASAR EXTRAVASAR TRANSBORDAR MAIS O MENOS ISSO TRANSBORDAR COM UMA FECHADA CONTRA OS TÊMPORAS EU VAGAROSAMENTE LENTAMENTE FORÇO O AR PARA FORA DOS MEUS PULMÕES SERÁ QUE A LINHA DO MUNDO MUDOU? EU SEGUI PARA O Lounge PARA VERIFICAR O MEDIDOR DE DIVERGÊNCIA QUIETO? ELE DESAPARECEU? EU ACABEI DE OLHAR O MEDIDOR ALGUNS MINUTOS LOGO ANTES DA LINHA DE MUNDO TER MUTADO E AGORA NÃO ESTÁ EM LUGAR ALCUM AH É PORQUE NADA COM A CURSO COM A SUSA ACONTECEU NÉ? ELA NEM MESMO DEIXOU O MEDIDOR COM ELES ELA LEVOU EMBORA PORQUE NADA ELES NÃO NÃO VIRARAMAMIGOS NÃO SÓ CONHECIDOS MEROS CONHECIDOS A ÚNICA PESSOA QUE VAI FICAR COM AS MEMÓRIAS DISSO TUDO É O OBSERVADOR O OKB NÉ MESMO HA 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 AH CARAMBA ISSO AI VAI QUEBRAR ELE CARA QUE EU ACHO QUE É QUE É O QUE LEVA A NOS TAIENS GATE ZERO SÓ DE OLHAR A CAPA DO JOGO CÊ VÉ QUE ELE TÁ TODO ZOADO NÉ? NÃO SÉ NÃO SÉ NÃO SÉ NÃO SÉ QUE É O MÁI NÃO SÉ NÃO SÉ SEM PERDERS TOU NÃO SÉ SÉ NÃO SÉ NA NÃO SÉ PORQUE É O Caso contrário, por que eu sacrifiquei o sonho da Sousa? O jeito mais rápido de confirmar a mudança seria verificar quaisquer atrasos na estação de Akihabara. Daru. Daru. Por algum caso, a linha Yamanote foi parada. Oh? Eu acho que não. Verifique aí online. Peraí, eu tô na melhor parte aqui. Por favor. Daru suspira e então puxa informações de trens. Não parece que parou não. Obrigado. Obrigado. A linha de mundo foi alterada. O que significa que nosso IBNC-100 deve estar na sala de desenvolvimento. Eu segui e voltei de para lá para procurar por ele. Mas ao contrário das minhas expectativas, não consigo encontrá-lo em lugar algum. O que é que está acontecendo? Eu olhei no meu relógio. São 7h43 da noite. Os homens da Moika atacam às... Que horas mesmo? Meu coração está batendo como um tambor. Aquele dia de meio eu deveria consertar tudo. Os trens estão se movendo como agendado. Como sempre, eu digo que os homens da Moika não estão... Precisando atacar. Então, por que que parece que nada foi consertado... Cheito algum? A ausência do IBNC que me sente é extremamente perturbadora. Eu quero me sentar e pensar sobre para onde ele poderia ter ido, mas... Uma voz na minha cabeça está gritando, dizendo que não há tempo. Eu preciso me acalmar. É difícil pensar direito depois de tudo que aconteceu. Eu olho o meu relógio de novo. 7h46 da noite. Imagens do ataque passam pela minha cabeça. A maire sangrando até a morte no chão. Um cheiro de pólvora no ar. Eu praticamente... Chacoalho a cabeça para tirar essas visões da minha cabeça. Eu olho em direção à entrada do laboratório. A porta ainda tem de ser chutada pelo time dos assassinos. Assassinos de aluguel. Eu engulo seco, petrificado com terror. Por favor, não deixe que nada aconteça. Já passou das nove. Dou uma olhada na rua através da janela. Não tem ninguém lá. O Karin, você está esperando alguém, é? Você fica olhando pela janela, hein? O Karin tem razão. Eu provavelmente olhei pela janela umas 20 vezes na última hora. Nenhuma figura suspeita à vista. Os homens da Moika ainda não apareceram. O ataque era antes das oito, se eu me lembro bem. Acho que é seguro presumir que as minhas mudanças do passado preveniram isso de acontecer. O sacrifício da Suzua não foi em vão. Então deixei sair um longo suspiro. Estou suado e nojento. É como se a minha ansiedade tivesse empurrado para fora todo o suor do meu corpo. Mayuri, Mayuri e Krisu. As duas garotas acordam da sua soneca. Acordaram da sua soneca mais ou menos à meia hora. E agora estão comendo cup noodles. Peraí, você falou meu nome corretamente, normalmente, futu. Ah, Krisu olha para mim e é incompletamente estupefata. Como se ela não conseguisse acreditar nos seus ouvidos. Quando vocês terminarem de comer, vão para casa. É tarde. Então eu irei com vocês. Ah, ok, então. Eu não preciso de escolta, de vinda de você. Eu posso voltar sozinho. Apenas escutem. Daru, você também. Eu também? As linhas de trem que percorrem através de Akihawara estão operando normalmente. Não há ameaça de bombas e nem sinal de Moika ou dos seus homens. Krisu está... Vai pegar a linha Sobo para a próxima estação Ochanomizu. Enquanto Daru vai pelo caminho oposto. A Shin Koiwa. Mayuri e eu estamos pegando a linha Yamanote para Ikebukuro. Então iremos nos separar. Então nós nos separamos, né? Nos partimos. É, partimos. A gente saiu de cada um para uma direção na... Lá na... Na traca. Não é catraca, né? Que lá não tem catraca, na verdade, né? Na verdade, o caminho é livre. Parece que em vez de ter catraca, né? Ter os negócios para girar. Não tem nada. Literalmente não tem nada. Tem só aquelas estações lá para você aproximar o passe ali e... Ou colocar o ticket, né? E... E tirar depois. Tirar o ticket depois ou... Então... Tirar o passe. Olha lá em cima na frente, no meio ali. Chaos Head. Noa. Olha só. Aliás, saiu, né? Para Steam, na versão em inglês. Algum dia a gente vai ter que jogar também, né? Mas até lá tem muito tempo. Muito tempo. Então... Enfim, lá não tem catraca, né? Então a gente não pode falar que foi catraca. Mas enfim... Aí fica lá na parte de colocar os tickets. Então ele... Naquele momento, cada um foi para um canto, né? Então eles se despediram ali, né? Cada um foi para um canto. Ah, surpreendentemente... Menos passageiros aqui. Poucos passageiros no trem. Acho que a maioria dos Sararimã aí já saíram para o feriado de Obon. A gente já falou disso tudo, né? Obon é feriado, tipo... Finados? Alguma coisa assim, eu acho. E Mayuri está brincando com o joguinho de mão aí. O RPG de ação, Rainet Kakerou. É na tela. Seu personagem está batalhando um UPA gigante. Eu fico do seu lado, de pé. E olho para o seu perfil. Perdido nos meus pensamentos. É a noite do dia 13. E a Mayuri ainda está viva. Quantas vezes eu olhei ela morrer. Quantas vezes eu... Senti o gosto daquele desespero. Não importa o que eu... O que eu fazia, o que eu fizesse. Não importa o quanto eu tentasse. Eu não conseguia salvar essa... Amiga minha de infância. Tontinha. Tontinha, né? Diz-se. Atrapalhadinha. Eu não conseguia salvá-la da morte. Ela morreu. De novo. E de novo. Diante dos meus olhos. Mas agora ela está viva. E de pé do meu lado. Jogando. Brincando com o joguinho. Foi por isso que eu sacrifiquei nossas memórias com a Suzura. Essa era a única maneira. Eu sinto muito. Suzura. E obrigado. Suzura não mais existe nesse tempo. Mas eu espero que meus sentimentos alcancem ela. Do mesmo jeito. É... Se ela não morreu, ela existe ainda, né? Existe, mas tipo, não tem memória de ninguém. Enfim. Mas espero que meus sentimentos alcancem do mesmo jeito. Na verdade, pensando nisso, por que eu não conto a ela pessoalmente? Onde será que em Akiba poderia estar a Suzura de 58 anos... 54? Nossa, de onde veio isso aí? 58 anos de idade. Estou... Vou tentar perguntar ao Tenno de amanhã. Ele provavelmente conhece a Suzura nessa linha de mundo também. Pergunta se a Suzura se lembra de mim. Ei, ei. Ei, Alcarim. O mar de repente levanta a cabeça. Ela olha pra mim hesitantemente. Suas bochechas são de levemente rosadas. Não. O quê? Vamos lá, Alcarim. É mais que fica nervosa quando você fica olhando pra ela desse jeito. Você chegou no Game Over? É. Ah, desculpe. Foi mal. Eu pedi desculpas, mas continuei olhando pra ela. Ao invés de começar um novo jogo, o Mario olhou pra mim com uma certa preocupação. Tem uma coisa diferente com você hoje, Alcarim. Sério mesmo? É. O que é de errado? Eu me lembrei... Lembrei-me a mim mesmo. Nossa. Eu me lembrei que a Mayri é muito mais perceptiva do que parece. Ela provou isso quando ela descobriu que Daru era o pai da Suzura. Eu não quero preocupá-la demais. Quero que a Mayri sorria o seu sorriso bobinho de sempre, sem nenhuma preocupação no mundo. Afinal de contas, acabou agora. Ela está a salvo. Não é nada de errado. E eu não estava olhando pra você agora. Eu estava bolando novas maneiras de trazer o caos ao mundo. Sério mesmo? Você meio que parecia cansado Um cinto e seu maluco nunca está cansado A massa cinzenta não Sei lá dos meus cérebros Grayshell, células cinzas, a gente não fala isso Massa cinzenta Poderosa do meu cérebro de 170 de QI Estão sempre realizando cálculos dia e noite Mas você deveria ainda assim Descansar aqui e ali Por favor, Ocarim Por favor, Ocarim Não se esqueça,忘れない de né Tendo dito isso, Mayri retorna ao seu jogo Eu sinto olhares frios à minha volta Mas eu não dou a mínima Mayri está aqui comigo Fazendo coisas do dia a dia De Mayri Coisas normais, ordinárias Comuns Tudo está indo de volta ao normal Ou será que não? Enfim Ontem foi a primeira vez aqui em casa Já faz um tempo Então eu dormi feito uma pedra na minha cama confortável É legal daqui A gente fala dormi feito uma pedra Em inglês é dormi feito um tronco de madeira Log Eu não sei se é log mesmo de tronco Mas enfim Uma curiosidade Curiosidade Poderia ser por causa da minha exaustidão Minha exaustidão Mental só Mas isso daí foi a minha melhor noite de sono em um bom tempo Exaustão né Exaustidão né Enfim Descansar Antes de seguir para o laboratório Eu parei e olhei para Oficina Brown Tube Aquela mountain bike familiar Sempre Se foi Susa gostou tanto dela Que ela insistiu em levá-la consigo a 1975 A porta da oficina se abre E de lá de dentro sai o Mr. Brown É Esfregando seus olhos Com sono Okabe Okabe Você tem Embodido hein Que tal Que tal o trabalho Como uma oferta especial Vou te contratar Por uma TV CRT por mês Uma CRT por mês Então Para um trabalho de um mês Eu ganhei uma TV velha Os diabos com isso Quando foi que a Susa Deixou o trabalho mesmo E se demitiu Susa Quem diabos é essa O que Será que a existência dela Foi apagada por completo Mas Mas isso é impossível Era o TD Para ficar me lembrando De algum Parts Timer De novo Trabalho Trabalhador de meio período De algum trabalhador Preguiçoso Que saiu Que quitou Que se demitiu Depois de apenas 10 dias Ah seu desgraçado Você com suas palavras Traiçoeiras É que ele falou isso daí Não é só pra falar Quem é que quer sair Mas na verdade Ela tava E saiu depois de 10 dias Então Susa De fato Trabalhou aqui Esse fato A prova De que a Susa Sojourn Que Ah eu sei Não sei Sojourn Em 2010 Isso aí Tudo isso Permanece Nesta linha de mundo Ah eu pensei Que finalmente Iria conseguir Uma ajuda Para variar Um pouco É isso que eu odeio Em vocês Seus malditos Pivetes Medicação Nenhuma Após que ela mentiu Sobre gostar De CRT Também Me enganou direitinho Tennoji Naturalmente Ele não conhece A verdadeira identidade Da Susa Será que o nome Hashida Susa Te faz Lembrar alguma coisa E com isso Os olhos De Tennoji Ficam Arregalados Não vi esse nome Num bom No tempo Você a conhecer Conhecia Conhecia Dez anos Desde o que Não Eu não quero Saber a resposta Tennoji Está com um olhar Distante nos seus olhos Como se estivesse Olhando para o passado Ela realmente Me ajudou Mesmo Por que Você está falando Sobre ela No tempo passado Ela não tinha Nenhum parente Nem Não que eu conhecesse Desejaria Poder ter estado Com ela No fim No fim Uma única coisa Que isso pode Significar Mesmo apesar De que A linha de mundo Mudou Susa não sobreviveu Até o ano De 2010 Para falar a verdade No entanto Ela parecia Estar em paz Quando eu a encontrei Paz? Ela Ela não cometeu Suicídio? Suicídio? Quem diabos te contou isso? Suzu-san estava doente Não acredito em qualquer Coisa velha Que você escute Não Ela estava Doente? Ela morreu Por uma doença? Eu não deveria Me sentir bem A respeito disso Mas acho que Você poderia dizer Que é melhor Do que aconteceu Antes da linha de mundo Ter mudado Foi isso que eu Dizia Disse a mim mesmo De qualquer forma Então Como é que você Conhecia a Suzu-san? Ela Me ajudou Também Há muito Muito tempo Estava esperando Vê-la De novo É Estou morando Na sua casa Véia Agora Quer vir Prestar o seu Pagar Receitos É Pai Não é homenagem Mas também Não é Necessariamente Rezar Mas seria Pagar tributos A gente pode falar Em português Eu acho Acho que sim Você quer Pagar tributos A ela No altar Aí É porque No budismo Acho que Não sei Tem Tem um certo Negócio Tipo Tem um templinho Um templinho Um altarzinho Que se chama De Butsudan Eu coloco na edição Tudo isso aí Que eu estou falando Não sei se é budismo Não sei Mas tem O pessoal Tem Esses Butsudans Nas casas E tem lá As fotos Antepassados E tudo mais Isso vai sendo passado Geração Geração E tudo mais E no caso Seria Pegar Foto lá Colocar É Acender um Senko Senko é Tipo Ixi Não sei É em japonês Eu boto tudo na edição Acender um Tipo Não é uma vela Mas tipo Pavio Entre aspas Mas ele é rígido Você acende lá Bota ali No altar Reza ali Um pouquinho Pra prestar Homenagens É prestar homenagem Acho que está Certo Mas enfim Acho que é disso Que ele está falando De altar Ela está morando Na sua casa Antiga Na sua antiga casa Agora Quer vir Prestar homenagens Pra ela no altar E você nem Sem hesitar Por um momento Tenold Fecha a loja E seguimos Em direção A sua casa Por que Essa música Tensa Ai meu Deus Da Chudori Seguimos em direção A estação Opa Aqui ó A gente deveria Receber uma mensagem Aqui agora O próximo Daqui Depois de alguma Hesitação Eu olhei Pro Radikan Se foi O satélite Desapareceu Tudo que resta É o buraco Que ele deixou Quando ele Chegou Neste tempo Quando foi Que o satélite Desapareceu Ok Não apareceu A mensagem Deu ruim Por algum motivo Mas eu estou Seguindo Tudo Certinho Cara Certinho Eu A gente estava Aqui no capítulo 6 Eu acho Que eu sei O que aconteceu A gente não ativou Essa daqui Ai meu Deus Do céu Ok Ok Eu vou Vou voltar Aqui Eu vou voltar Que bom Que bom Que bom Que bom Que bom Que bom Pelo menos Aqui ó Como avancei Ele vai Vai deixar Pular todo o texto Meu Deus do céu Um 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 Ok Chegou o e-mail Então temos o e-mail Aqui Cadê o e-mail Da assistente A chave Emoticon Ah não tem ninguém No laboratório Eu não tenho uma chave Então eu não posso Entrar Quando é que você vai vir aqui A pessoa diz que vocês estariam aqui Como sempre E sinto Como se estivesse visitando sua casa Não que eu quero visitar sua casa Uma coisa assim Então vamos responder Eu não tenho a chave Use a escondida No quadro de força Próxima porta Respondido Então a gente tem que esperar mais uma mensagem E responder Sapo Quando vier Então a gente chegou aqui Se foi O satélite desapareceu O que estou é um buraco Pronto Quando ele chegou nesse tempo Quando foi que o satélite desapareceu Ah Mais ou menos Cinco dias Você nunca sabe O que vai acontecer Né O que significa que a Suza Foi embora Antes de ter chovido Como o Tennoji disse Sua casa ainda está mais próxima Do que eu esperto Nós pegamos o trem Para a próxima estação O Katimate Então andamos por mais ou menos Cinco minutos Chegando numa área residencial Bem calma Essa casa de um andar Velha É onde a Suza Uma vez morou Ah É uma bicicleta Ando em direção A frente da casa E lá eu vejo uma Algo familiar A bicicleta da Suza Por um momento Eu consigo vê-la Agachada Do lado da bicicleta Mas a bicicleta Mountain bike Que a Suza Usava para Ir até a loja Oficina do Brown Tube Era Brilhante E nova Agora está velha E coberta de poeira De ferrugem Ah Suza amava Essa coisa velha Essa bicicleta Mesmo quando Eu não conseguia mais Andar com ela Ela ainda assim A polia Todas A polia 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 E sim polia Rodana e polia Polia na bicicleta Todas as semanas Esteve aí parada Por dez anos Eu não consegui Jogá-la fora Eu a mantive O melhor que eu podia Mas acho que nada Dura pra sempre Prenar Gentilmente Coloco a minha mão No No selinho Selinho Tá certo No banco Está quente Porque está aqui Tomando sol Suponho que Pelos poucos dias Que a Suza Esteve em Akiba Essa bicicleta Existiu em Dois lugares Ao mesmo tempo Caso não é tão bagunçada Aqui dentro Como eu esperava Considerando o estado Da oficina BrownTube Acho que aquela É tipo Manca Eu já Corrigi nos editados Mas não é Macaco Não sei por que Assustava com isso Mas é tipo Um tipo de esquilo Tem dois tipos De esquilo Tem aquele esquilo Que é listrado Nas costas Que tem um nome Em português Que eu não sei E tem um esquilo Mais liso Que seria Esse chipmunk Eu acho Enfim Ou é ao contrário Tipo Como se isso fosse Fazer diferença Mas enfim Estou só comentando Acho que aquela Esquilhinha Mantenha O lugar limpo Nossa Que cara Boa Para se lembrar E uma onda De náusea Me acerta Conforme eu me lembro Do que a Nae Fez Na estação O Tchalamizu Por causa Da cara dela Mas Fazocou ainda Mas eu digo a mim mesmo Que aquilo foi apenas Um acidente Além disso Aquele acidente Já foi desfeito Tenno de Nae Não fez nada de errado Próximo A sala de estar Está um quarto De criança Lá dentro Tem uma escrivaninha De criança E uma mochila Vermelha Na porta Nae não está aqui O que me lembra A filha Se esses dois Estivessem casados Fossem casados Isso tornaria O Tennoji Isso tornaria Daru O sogro Do Tennoji Na verdade Isso meio que seria interessante Eu me volto ao altar É budista A gente está falando lá Do Butsudan É budista Não dá Eu me volto ao altar budista Para prestar homenagens A Suzua Não há uma foto dela Então não há como saber Como a racha da Suzu Aparentava Na idade de 44 anos Eu faço Uma oferenda De incenso Incenso Isso Não está lembrando Essa maldita palavra Incenso É o Senko Senko é incenso Incenso Eu faço uma oferenda Então olho em volta Da casa de novo Esta é a casa Que a Suzu Morou Depois de saltar Para 1975 Quando a Suzu saia Nos encontramos pela primeira vez Nós éramos vizinhos Por alguma razão Tennoji me oferece Uma cerveja Quando eu Rejeito Ele Balança a cabeça E começa a beber Sozinho Eu Nasci E cresci na Europa Você sabe Isso é uma Piada Tem algum problema com isso Vou te dizer Que o meu Meu inglês e francês São perfeitos Ele Ele realmente Não parece com alguém Que morou no exterior Acho que você Não pode julgar Realmente um livro Pela sua Sua capa Meus pais morreram Mais ou menos Há uns 15 anos Foi aí Quando eu voltei Para o Japão Ou Eu devo dizer que Eu vim para o Japão Pela primeira vez Sua capa Sua capa Estava morando Sozinha Na casa ao lado Ela cuidava de mim Quando não tinha Nenhum lugar Para Não tinha lugar Para ir É isso Não tinha Onde recorrer Certo Agora é minha chance Se eu for Vou perguntar É agora ou nunca Então vocês Se casaram Casaram Caso O Sudo Tchau 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 Tchau